Mulher, quando vocês aparecem, eu não sei se é um papagaio e um arara, entendeu? Eu não sei que tipo, que estampas são essas, minha gente? Vem tudo combinando. Não é não, Dona Cissa? Pois é. As maolias das minhas roupas, é tudo estampado. É, é linda, meninas. Aí o Ibama pega, né, Peppa? Pronto, prende. Eu adoro essas roupas. Vou dar um presente, Mônica, a você. Não é não, Dona Cissa? Ah, é. Já tô cantando religiada, oi? Quer botar o que no rosto? Horrível. Nada mais. Acabou. É bom botar um botoque, né, Dona Cissa, que vai ficar assim, esticadinha, né, menina? É, não é? Vai aqui, né? Mas as suas expressões até que são coisadinhas. Não são muito, não. De Madalena é muito mais viada. É. De Madalena é triste, né, menina? Vai, sincera? Nunca aí, que eu fiz a chapa lá. Nunca cheguei os dentes. Tá faltando quantos dentes aí? Vamos contabilizar para arrumar agora esses dentes? Tá faltando quantos agora? Eu sei lá quanto tá faltando. Não, nesse momento na boca. Quantos buracos tem? Ah, tem quatro buracos. Acabou com o meu prato. Eu não botei rabanada, meu irmão. Mas você achava que rabanada era carne? É? Que peixe, mulher? Rabanada é pão. É pão. É pão. É pão. Rabanada é pão com açúcar. Eu nunca tinha comida. Rabanada é pão com açúcar. Ah, porque você misturou, mulher. E ficou aquela coisa salgada e doce. Quando eu vi aquela coisa... Mas também não arranca tudo. Você afina demais a sobrancelha, Simone. Caramba. Vai, mulher. Pega uma posição boa. Mas desse jeito você também quer dar tudo isso? Sim, eu vou fazer o que eu vou ficar em pé. É que eu sinto em cima de você? Vai, mulher. Senta aqui no cantinho aqui. Pega aí, dona Cissa, mulher. Vai lá. Senta aqui. Vai, mulher. Senta aqui e deita aqui. Senta aí, dona Cissa. Ai, mulher. Também se deita todo. Você vai dar pessoas. Pronto, mas só sobrancelha. Tá aqui a minha conversa. Vai. Eita de calma. Eita de calma. Olha de calma. Pabu toda na... Como é o nome disso aqui? Da zebra. Vai. Pois aí. Tem a vembra. Os peitos com o sobrancelho. Sai dos meus peitos, moleque. Oxe. Simone, quer isso? Tá agrada, meu? Tá tratando peixe não, viu Simone? Isso aí é pelo. Pelo grosso desse tá repuxando com força. Você não viu o cabelo da colega aqui do lado. Mas não tá tão ruim não, né, meu amigo? Não. Só me deu sede. Entrega água. Já tá seco. Vá, mulher. Coisa aqui, vá. Tira do meio. Isso aqui é uma espinha do meio. Cuida pra arrancar ela. Faz parte da minha vida. Ressacada, mulher. Sai da sombra. O povo que vem. Vem pra cá. Dê uma sentadinha aí. Vem conversar um pouquinho, mulher. Fazendo pose, mulher. Vem atrevendo. É afrontosa ela. Senta ali com peipa. Pega uma cerveja pra ressacada. Eita deus. Darlena, tava metendo pau em você, dona Cista, viu? Que foda. Não falou, foi pouco. Ontem na porta. De que, hein? Ah, minha filha. Dizendo altas resenhas. Que cê pegou a comida toda e pegou uma torta do dia do Natal. Vocês e suas filhas. Eita deus. Viu? Todo mundo... E não levou nada pra ser do Natal. Levou um arranjo. Não levou nada pra ser do Natal. Levou um arranjo. Que que era que você não levou que saia da casa sua? Levei um arranjo. Um arranjo de flor? Ninguém come flor não, mamãe. E outra coisa. Ainda queria levar a cabra da Lapinha. Não pode mexer na Lapinha, não. Um rumo de flor. Fazer arranjo pra mim. Não, eu tô falando. O que que você levou pra comer lá? Nem lembra porque não levou, mulher. Aquele pão é... A rabanada. A rabanada que você que levou foi... Tava outra. Delícia a rabanada. Viva gostosa toda. Faça agora pro almoço. Esqueça não a minha caixinha. Vou lembrar, mulher. Sua caixinha de cerveja. Agora de mancha. Mesa e a Maria. E tua mãe. É, mamãe serviu que nem tinha acabado nem a festa. Ela estava escondendo tudo. Armaçã nos peitos, tudo. Ela é assim. Ela é assim. Esqueça não a minha caixinha. Vou lembrar, mulher. Sua caixinha de cerveja. Agora de mancha. Mesa e a Maria. E tua mãe. É, mamãe serviu que nem tinha acabado nem a festa. Ela estava escondendo tudo. Armaçã nos peitos, tudo. Armaçã. Ela é assim. Ela é assim. Tinha nem acabado natal. Ela estava escondendo a torta de frango, já. Minha mãe veio não. Ela foi pegando as maçãs por debaixo dos peitos. A Maria. Um pedaço do melão. Ela é desse jeito. E saiu com tudo na cadeira. Eu fui pegar um panetone na mesa. Ela falou... Porque ali você já tinha pegado duas coisas antes, né? Nesse momento você já tinha pegado um pudim escondido em casa. Todo mundo comentou de você, mano. Eu peguei. Eu peguei uma maçã. Pegou não. Roubou, né, amor? O outro já está enfiado aqui dentro. O outro já está enfiado aqui dentro. Ai! Ô, Cauã. Ô, Cauã. Ai, meu Deus. Passando perfume no chapéu. Vai ficar podre. Perfume no sol. Ai, meu Deus. Tô de cabeça. Pô, minha filha. Qualquer dia desse eu vou pisar você. Entendeu? Porque você sabe que você não tem vida. Você sabe que você e aquele mó coisa ali é a mesma coisa. Vida nenhuma. Né? Ô, meu Deus. Essa cara logo cedo. Crê em Deus. Vai jogar água menta nela também. Pega um pouco de água menta. Joga. Isso que não casa essa espinha de varatripa. Êêêêê. Espinha de peixe. Olha. É. É. Ela quer falar que nem a Gabi, minha gente. Mulher desse de arte. Olha. A vaca que essas flores não soltam e morreu alguém. Minha filha, você tá com recalcado. Hoje ele tá recalcado com as meninas mesmo. Hoje ele tá. Sai, mulher. Hoje ela tá até composta, vulgar. Tá nojenta. Tá até composta. Aí, ó. Toda... Os peixes parecem duas vezes da resenha dela. Não dá até vontade de desligar. Que resenha? Meu Deus. Que resenha? Que resenha? Ei. Tu que foi? Ficou nervosa, foi? Cê sabe alguma coisa, amorte? Conta e loca uma. Acaba pra... Que história é essa? Que história é essa? De... Hein, morte? Hein, mulher? Me conta. Me conta, morte. Que foi que vou... Que dia do barco? Que dia do barco? Ei. Ela vai ir com a massa rasgada. Vai virar um bocadinho. Vamos lá. Vamos pra onde, hein? Vai arrasar. Tá, tá. Aperta mesmo esse almoço. Tá pronto? Ó, mulher. Não, mulher. Não, mulher. Saia. Não, mulher. Saia. Deixa de graça. Ô, mulher. Pelo amor de Deus. Toma. Pode tirar. Pode tirar. Pega do espírito. Vai. Puxando ela longe de mim. Joga água benta. Ela nem se move. Meu Deus do céu. Meu... Que isso, gente? Não. Vai, vai. Vai, vai. Leva. Leva. Mata. Ai! Não, mulher. Me delissamento. Do nada, mulher. Tá esticada no chão. Do nada, mulher. Tá em cima do pé. Daqui a pouco ela tá de costa. Um exorcista. Ok? É a quenga, é a quenga. É a quenga, é a quenga. É a quenga, é a quenga. É a quenga. É, menina. Impressionante. Né, menina? Tira o menino 10 uns 10. Não sei como ele tá aguentando. Só que a gente desce. Bolinho. Vai almoçar. Vai almoçar. Hein? Nossa lapinha, gente, ainda tá ali Pessoal, tudo no sol Tem que botar um guarda-chuva, pau Olha ela Maligna, peçonhenta, cobra Cobra criada Essa daí fugiu de oito estados Inclusive do Texas Vamos ver se a morte Ressuscita, né? Será que é assim? Ela ressuscita? Menina Meu pau, o que é isso? A menina não esboçou nada, pau Meu Matou oito com esse guarda-chuva É isso, já vai, madazinha Tá, vai com Deus Entendeu? Derramadora de sangue Grandes guerras já aconteceram por causa dela Vai em paz, madazinha E se ela volta com as mãos Toda carujada Depois de ter cavado a terra e enterrado várias pessoas Ela sabe que ela enterrou Dezoito pessoas em uma cova rasa Ela consegue fazer coisas que ninguém consegue Derrubou, foi tudo Que medo é esse? Toma choque Espalhaçada Ela continua intacta, minha gente Se pisotear em você Você morre Hein? Olha, as músicas grudam Ela já é morta Meu Deus do céu Peito nenhum, né Moisa? Pelo amor de Deus Já li, né? Feio é tu Uh Uh Ave Maria Feio é tu Feio é tu Figurante uma fala pra você Pra o seu irmão Vamos criar aqui uma cena de discórdia entre irmãos Vamos fingir que ele está sentado aqui na cadeira da vovó Isso, sente aqui Certo Essa cena eu preciso de suspense Essa cena eu preciso de suspense Vai pra lá, galera, vai pra lá O que é isso? Vá E você, figurante Você vai chegar com o cabelo solto Tá? Solta o cabelo Bem assanhado Por ser alguma coisa Bem feia Você precisa interpretar uma pessoa feia Pior que nem precisa interpretar Você vai ser você mesma Tá? Hoje a gente só vai usar realmente a sua criatividade Vem cá Entrada ali gritando Pau, pai Quito Pau, pai Quito Um, dois, três Ação Não, mulher, pra cá Ei, querida Vem cá Pau, pai Quito Pai Quito Não, querida Você é burra Primeiro é pau Depois pai Quito Pau, pai Quito Pau, pai Quito Agora, venha Um, dois, três Pau, pai Quito Pau, pai Quito Vem cá Pau, pai Quito Pau, pai Quito Começa com pau Pau, pai Quito Cadê você? Pronto Agora que para aqui na cena Para, trava Morte e mais morta Mais expressão de morta Mais Isso Configuração toda tremendo Isso No texto não Me dá dedo não Vai chegar nele aqui Bem dramático Entendeu? Bem dramático Vai deitar no superdeiro Vai dizer Meu Deus Como você é feio Irmão Irmão Mas eu consegui uma água Que eu vou jogar no seu rosto E você vai voltar A ficar bonito Tá? Então vai ser o elixir da vida Os três gravando Pau, pai Quito Você é muito feio Feio, meu irmão Faz comigo Você é uma péssima atriz Você é muito feio Você é muito feio Mamãe Acho que você é adotado Cadê o elixir, meu amor? Cadê o elixir? Você trocou tudo Maravilhoso Adorecendo Ei, moleque Sai Cacepa Eu vou sair, viu? Eu vou sair Eu vou sair Desce Pai, desce Pai, desce Me diga Foi Madalena Que pexiga, mãe É bexiga Mamãe Não é pexiga Não é bexiga Bolinho Vem aqui Molhar a gente Vem cá Ah, deixa eu falar Bolinho Vambora Vambora Ah, que isso Ah 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 Deu meu calcão Pois Pai, meu fãzão Léo Pra pontar Ah 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 Não é pegue Que feconha Não é pausa Não é pegue Para ter pegue Agora essa água dói, né? Mulher, o que é isso, figurante? Mulher, mas tu gravando o cu com a água, mulher. Pega de nojeira. Vai, gente, venha um arrastão aqui do banho. Vai, gente, venha um arrastão aqui do banho. A gente se ajeita com a forma pequena. Te faço problema, te cubro de amor. Então você é uma mulher. Meu coração roube assim. E a gente sempre se esquece de tudo que passou. Ei, mãe, deixa eu lavar a moto. Mãe, mulher, melhor andar a moto da outra. Entra que putada é mamãe, mulher. Pois é, meu povo. Ser feliz, brincar na rua, correr, dançar, se molhar, estar com os amigos. Ai, que ano incrível, viu? Que ano lindo. Você vê, só na simplicidade, graças a Deus. Precisa de muito não, né, pai? Precisa de quase nada. De quase nada. Só um pouco de criatividade. Tá acabando o ano, meu Deus. 2017. Sopro. Ai, mas eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha ensinado muitas coisas a vocês. Que a gente passou o ano todinho mostrando que dá pra ser feliz. Sendo nós mesmos. Tá. Tá fazendo uma festa de formatura pra mim? Fazer uma festa de formatura se você nunca estudou, mulher. Que festa de formatura é essa? Ô, ô, gente. Essa moto desse menino, foi ele mesmo que comprou ou foi? Foi. Dele mesmo? É dele, é dele. Sobre que foi roubada. Foi roubada mesmo, porque ele roubou. Foi mesmo, menino? Foi. Quem disse? Eu não me ensinei de escutar isso. Quem disse, Branca? É isso? Ele mesmo disse pra você, assumindo o crime. Foi roubada mesmo, porque ele roubou. Foi mesmo, menino? Quem disse? Eu não me ensinei de escutar isso. Quem disse, Branca? É isso? Ele mesmo disse pra você, assumindo o crime. Pegada e cheia. Se você fosse homem, né? Ai, olha como ela é, menina Tambora tem um peito de vaca Bonita é o meu, peitinho de pera Ei, peitinho de pera Brice, é duas pitombas Meus amores, eu tô aqui sumida, mas breve tô de volta Que eu ando meio indisposta Meu amor, tô aqui sumida, de breve tô de volta Não me esqueçam de mim, porque eu sou uma diva suprema E sem mim, vocês não são nada Não esqueçam de mim E aí? Isso você já disse noutros stories